A Bíblia é a história do Cordeiro do Monteus Pronto deixou a sua glória para desgatar os seus Quem nos salvou da ver de Jesus Que trouxe a salvação Somos sobrenos Quem está junto a Deus Por nós interceder Anjo nenhum jamais sentou Mesmo a vida eterna a luz O que Jesus assim mostrou Pela morte aqui na cruz Em o salvo da ver de Jesus Que trouxe a salvação Somos sobrenos Amém 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 Obrigada.